Filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer participar do campeonato das meninas? É! Quer? Quer! Então vamos! Tudo bem? Tô filmando aqui a louca. Eu trouxe a minha também, dessa tamanha. Eu queria fazer a inscrição dela. Eu inscrivi! Põe sua pulseira, filha? Você vai preencher seu próprio termo de autorização, Skye? Eu acho que a mamãe tem que escrever também, né? Fazer uma conversa aqui pra você? Bamboleta! Bamboleta! Uau! Que linda essa autorização! Adorei! Ó, a mamãe não vai competir. Porque a mamãe vai se preparar melhor pros próximos. E a mamãe está muito cansada. Mas você vai pra brincar, tá bom? E hoje tem mais de 100 meninas inscritas pra competir. Isso é inacreditável, Skye. Eu tô muito emocionada e feliz com isso. Larissa Carola, é você, mano! Mano, essa mina aqui, ó... Quando eu comecei a andar, a mina já quebrava de top no bagulho. Vocês achando que estão usando top calça de ginásio, Skye, arrasando. Olha quem inventou, ó. Ai, minha família! Vamos dar um abraço. Aê! Minha família! Boa sorte, ganha! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Ela quer, ela falou que ela quer. Sério? 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 Será que é a sua vez? Ela está em cima, botando a adrenalina! Vem cá, não é pra ir sozinha, maluca. Pera, pera. É isso aí, Jôs! É, já vem consciente ali. Com o seu tamanho. Personalizado. É isso aí! São duas voltas, a Sky fez a primeira e eu cansei muito porque eu só fiquei correndo, levantando dela pra cima e pra baixo. E aí ela queria ir sozinha, não queria que eu segurasse, então na próxima volta eu vou deixar ela ir sozinha. Olha lá, toda aérea. Tá bem? Muita calma. Vamos ver. Segura o skate aí pra tirar pato com todo mundo. Segura o skate aí pra tirar pato com todo mundo. Aqui na pista tem uma atração que você paga 5 reais e vê as meninas fazendo o trenzinho aqui. A gente está pensando em deixar fixo durante a semana. Eu vou cobrar a entrada. Trouxe público. Está fazendo uma movimentação. A galera encanou buraco. Vai tirar uma foto. Vai rolar a foto aí, a galera. Estou chamando a premiação da Sky. Eu vou representar ela porque ela está dormindo agora. Mas eu vou pegar. Filha, sua medalha. Parabéns. Sky é para você. Olha essas tchutchucas aqui recebendo a premiação agora. Foi muito demais esse campeonato. Parabéns, Taté. Parabéns para todo o pessoal da organização pela iniciativa. E esse campeonato é muito ótimo. Eu espero que os próximos tenham cada vez mais apoio. Você está me falando aquela polêmica na internet? Independente dessa polêmica, você aceita e apoia o apoio ao espírito feminino. Porque é uma coisa que está crescendo muito. Vai crescer cada vez mais. E agora é a hora de investir e de apoiar.